Oh, radio, tell me everything you know Com AMD, então a Samsung vai estar trabalhando em GPU da AMD aí Para seus próximos flagships, cara, olha aí Então a gente tem notícias aí interessantes, né Isso foi confirmado aí pela própria Samsung, como está falando na matéria E o que acontece, galera? Uma GPU da AMD, cara, isso aí num Exynos Ou seja, a gente vai ter aí uma GPU substituindo a GPU Mali, né Que a Samsung sempre usa aí E que não é tão boa quanto as Adrenos lá do Snapdragon Então a gente vai ter esse upgrade tanto em GPU E isso aqui me fez até considerar essa questão aí do S21 Ultra Que parece interessantíssimo Mas será que o Note 21 vai vir monstro? Porque está tudo indicando que o Note 21 pode vir um aparelho aí extraordinário, cara Então eu estou realmente curioso para isso, né Isso aqui pode ser um aparelho gamer, né Pode ser um Note 21 ou a gente não sabe qual aparelho vai vir Mas pode ser um próximo aparelho gamer A própria matéria aqui fala que poderia estar vindo no Note 21 Ou no Galaxy Z Fold 3 Eu acredito que talvez venha nos dois, né Então eu acho que o S21 Ultra aí Ele veio interessantíssimo Mas pode ser que o Note 21 venha um dos aparelhos mais espetaculares da Samsung, né Então, caras, eu fiquei muito, mas muito curioso para ver aí como vai vir o próximo Note 21 Porque é o que tudo indica A Samsung não vai acabar com a minha Note 20 Perdão, com a minha Note, né Uma outra novidade aqui bem interessante É o desmanche do Galaxy S21 Mostra o novo sistema de resfriamento Isso aqui é do Tecnoblog Vai ter um link aí na descrição também É uma matéria muito boa do Tecnoblog E o pessoal aí desmontou o Galaxy S21 Para mostrar aqui dentro os componentes internos E o grande destaque foi essa questão aí Da câmera de resfriamento Ou seja, do que faz o resfriamento do aparelho E na matéria fala que está o novo sistema aí no aparelho Para reduzir a temperatura do smartphone Que adotou uma camada de grafite em vez de câmera de vapor Ou tubos de calor, de cobre para a difusão do calor Interessante a Samsung trabalhando o resfriamento do produto Visto a potência, né O 120 Hz, uma tela com qualidade com mais nits E aí você tem um resfriamento melhor Isso aqui é legal pra caramba Para corrigir problemas aí de superaquecimento Tão presentes ali no Exynos 990 Então, Samsung caprichando cada vez mais aí E vamos ver na prática como isso vai ser, né Mas eu acredito que vai Por não ter núcleos munguzes Por ter esse Exynos mais remodelado aí Esse novo Exynos Sem a Samsung criar ali as suas personalizações Vamos dizer assim, nos núcleos proprietários E deixar mais ali por conta da ARM Eu acredito que vai ser um Exynos muito top E ainda vai ter um poder de resfriamento bem melhor Graças a essa nova tecnologia E aqui agora eu fui para o site oficial da Samsung americano Onde já tem disponível a caneta S-Pen Para o S21 Ultra Por 35,99 dólares E, caras É uma caneta S-Pen bem parecida aí Com a caneta S-Pen que tá na minha mão aqui Que é a caneta S-Pen do Tab S6, né Ela não tem muita diferença não O modelo Pro, eu acredito que ainda não está sendo vendido Eu não achei E a Samsung promete aí diversas melhorias na caneta Mantendo diversas melhorias aí Mas é uma caneta que não tem o Bluetooth Não tem aquela conexão Bluetooth E isso já dá para a gente entender Que a gente não vai ter certas características Vamos ver a caneta S-Pen Pro como vai ser Mas essa caneta aqui já não vai ter Aquelas funções Bluetooth aí Coisa que me deixou meio desanimado Porque para trocar o Note 20 Ultra Como eu estava considerando pelo S21 Ultra Eu não queria perder nada E eu estou, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso Eu estou contabilizando muitos downgrades E isso tá meio chato Estou em outra página aqui agora É a página da case, né Que a Samsung tinha falado que vendeu uma case Uma capinha aí Com suporte a caneta S-Pen E a case aqui é R$62,99 Ou seja, é uma case que quando chegar aqui no Brasil Vai ser muito cara E beleza, parece uma case comum, né Você vai ver de frente aqui agora Só que aí está a parte bizarra Você vendo de trás Beleza, parece uma case comum A caneta S-Pen Ela vai aqui do lado, né Vou mostrar aqui para vocês Olha, a caneta S-Pen vai aqui do lado Porém, a parte bizarra É quando a gente vira o aparelho aqui E caras, olha isso aqui Essa parte aqui, olha só Para quem tem toque Para quem gosta de coisas mais simétricas Olha que coisa monstruosa Que coisa horrível Eu simplesmente odiei isso daqui Eu acho que a caneta Pro Ela vem com aquela tampinha Para você colocar na camisa No bolso de camisa Beleza Mas essa case aqui Cara, isso é horrível E a gente está falando de um aparelho pesado De mais de 220 gramas Um aparelho pesado Um aparelho grande E ainda com essa protuberância aqui do lado Sem chance Jamais eu usaria uma case dessa Eu achei uma coisa Cara, bizarra Uma solução nada prática, né De costa parece legal Mas quando você vê de frente Imagina você usando uma capinha E você vendo vídeos no seu aparelho No seu S21 Ultra Cara, com essa borda gigante aqui Quer dizer Tira toda a proposta do aparelho Que é não ter borda E aí você tem uma borda gigantesca Na case, cara Isso aqui no bolso Na mão Imagina Cara, bizarro Achei Achei que a Samsung vacilou Nessa criação aí Dessa capa Achei que não Não ficou legal, né Sei lá, cara Acho que eu pensei na case Eu já pensava que poderia ser um trambolho, né E Cara, eu acho que não vai ficar legal Eu não usaria isso, tá Bom, o vídeo de hoje foi esse, galera Espero que você tenha gostado Dessas novidades aí E me fez Toda essa novidade que eu vi aqui Que eu apresentei aqui hoje Me faz querer muito conhecer o próximo Note, né As esperanças aí continuam De que o próximo Note Seja ainda melhor Do que o Note 10 Plus Do que o Note 20 Ultra Que seja realmente É um aparelho insano Vamos esperar pra ver aí E o S21 Ultra Ele é interessante Preciso ver ele na prática ainda Pretendo ir na loja da Samsung Conhecer um pouco mais o produto Mas eu já vejo diversas downgrades aí Que eu falarei em outro vídeo E no comparativo Se vale a pena trocar o Note 20 Ultra Pelo S21 Ultra E quem tem, né E vamos ver aí Mas de resto O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo aí E me falem aí, galera Se vocês comprariam Essa case aqui Com essa borda gigante aqui Valeu, galera Eu sou o Days of Amazing E até o próximo vídeo